Salut, ça va? Aujourd'hui je vais te parler de jour de la semaine Hoje eu vou te falar um pouquinho sobre os dias da semana Vamos lá! Segunda-feira, como que você fala segunda-feira? Lundi Lundi Terça-feira Mardi Mardi O R, realmente que nem os cariocas falam R, R, arranhando a garganta Mardi, Mardi Quarta-feira Mercredi Esse é um pouquinho difícil, eu te falo que realmente Eu, sinceramente, tive muita dificuldade em falar no começo Mercredi Porque realmente você tem os dois R's que se seguem E é um pouquinho difícil de falar no começo Mas eu tenho certeza que assim como eu conseguir Você também vai conseguir Vamos lá, repete comigo de novo Mercredi Quinta-feira Jeudi Jeudi Presta atenção, não é Jodi Jodi é O, como se fosse o som de O E em francês esse som de E ou é Ö Ö Tá, então fica Jeudi Sexta-feira Vendro-di 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 Vamos lá pro sábado, fim de semana Sam-o-di 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 Domingo Dimanche 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 Eu gostaria que você pegasse um papel e uma caneta E escrevesse aí pra você estudar um pouquinho Os dias da semana são também muito importantes Então a gente fica por aqui hoje Um grande beijo Compartilha esse vídeo Não esquece de dar o seu like Compartilha com seus amigos Com seus familiares E com quem quer aprender o francês Tá bom? Um grande beijo Tchau 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 Tchau